A Rosa Lívida, Pântano do Remorso, oh mapa desgraçado. Quem tá aqui na minha frente? É o Romeu. Ah, você também. Oi. Sou eu. Oi. Você começou legal aqui, ó. É só a menininha. Você é a menininha. Oh, tem todo mundo aqui. Ah, tá todo mundo aqui. Que isso. Nossa, que jogo, filha da mãe. Se pegar um, pega todo mundo. É um perk, sabia? Ah, é pra todo mundo nascer junto? Não, perk. Tipo, é uma ferenda que nasce todo mundo junto. É bom montar gerador. Tinha o gerador ali, a gente não montou esse barulho. Aonde? Cadê? Tem que montar gerador, não tá? Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui. É, ele tem que montar lagado. Eu tô com lag também. Nossa, aqui em cima é horrível, né? Dá pra ele vir lá de baixo. Era pra ter um gerador aqui, senhor. Ele tá ali embaixo, ele tá ali embaixo. É aquele personagem que você gosta, Louis. O Michael, a cabeça de cera? Aí tá lá de esquerda aqui. Sai daqui. O Michael Win, o Michael Zinho? Quem é o velho? É o Romeu, né? Certeza que é o Romeu. É o Romeu. Nossa. Que que é isso? Não sei, mas eu vou ficar apavorada. Ai, o Romeu. O Romeu, vigia a gente aí, Romeu. Nossa. Não deu nenhuma vez pra eu... Eu corri, pra mim. E a Louis fala, não, corre. Eu sou medroso. Se a gente for junto, velho, encarçou. Tem que achar outro gerador, se acharem. Olha pra cima, você vai ver as luzes. Vê na sua frente aí, ó. Tem uma luz, tá vendo essa luz grandona aí? É um gerador. Nossa, eu tô lagado, velho. Ali em cima, né? É. Nossa, ali em cima é pesado, hein? Não, tem uma aqui em cima, aqui, ó. Aqui foi onde nasceu, velho. A gente deu a volta no mapa? Não precisa. Dá pra me ajudar aqui, ó. Fazendo um sozinho. Achei, achei, achei. Ah, tive uma trap ali, ó. Ele achou o Romeu. É um totem. Ah, tá. Acertei. Nossa, mano, eu não gosto desse barulho. Desculpa. Eu. Pode ir embora. Vamos, tá aí? Tá ali, tá ali. Tá ali no meio, tá aqui. Tá atrás do... Ah, tá atrás de quem? Do Romeu. Que olé, velho. Tadido o Romeu, gente. Maldada. É o Romeu, tá vindo pra cima da gente. Ele tá só montando, ó. Ah, não, ele tá indo embora. Vai, Romeu. Pô, moleque. Salvo, salvo o time. Eu vou me voltar pra cá, fica muito chateado. Tadinho, gente. Não, eu vou trazer o bicho pra mim. Ah, meu Deus, escuro. Não, eu tô tão perto. Não é de propósito. Vai, agora vai dar, vai dar. Ele tá vindo, gente. Corre pra esse... Pra... Pro lado que eu for. Aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Não corre, amigo, vai, velho. Ai, eu vou pular aqui, ó. É assustado pra porra, velho. Ah, vou pro meio do... Ele não me viu! Meu Deus! Ele me viu e ferrou. Tem até o barulhinho de... Agora? Vou ajudar se montar. Nossa, ele é inteligente. Levei pra longe. Levei pra longe. Que eu vou lá ajudar o Cent. Montar o outro. Onde você tava fazendo o gerador? Em cima. Onde você passou? Onde você passou? Ah, tá. Beleza. Deixa que eu levo ele pra longe. Tenta não errar, tá? É legal, tô fazendo ele muito de trouxa, coitado. Fico até com dó. Depois que ele me pegasse, vai ver a dó, né? É. Ah, ele tá muito esperto agora. Ele tá salqueando você? Pula! Pulei, graças a diar. Ah, agora tô sangrando. Agora não tem como, não. Não errei, viu? Rapaz, boi. Bom teste de perícia. Eu sou perita, já fico. Terrosto, eu trouxo. Dozentos tempos de Criminal Minds. Ô, gente, ganha esse trem, pelo amor de Deus. Agora eu venho tudo aqui. Fih, vai que é tua. Se você conseguir vir pra cá onde a gente mudou o gerador, eu te curo. Ah, não curo não. Tô sem kit de cura. Não, mas eu não fugi dele ainda. Onde tá o gerador agora? Escapei. Tá falando que eu escapei. Então, não corre mais. Vai na surdina, baixa em algum lugar aí pra ele não conseguir ver seus costos. Ah, ele me viu já. Ah, ele me derrubou. Eu sou muito burra. Tô vendo você. Nossa, você está bem na minha frente, véi. Não, sai daí, véi. Nossa, tô sangrando bastante, eu acho. Gente, cuidado. Ele tá indo pra cima. Nossa senhora. Eu tô vendo, eu tô vendo. Gente, eu tô indo aí. Eu tô vendo. Ah, vai dar tempo. Que merda. Eu queria ter demorado um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu ia botar trap. Não botou não. Esse não tem, é o Michael Merzon. É a cabeça de cera. Ah, tá. Ele tá aí acompanhando você? Não, ele correu. Ele foi longe. Ele foi pra aquela parte alta. Tá na minha frente certinho. Lá no final. Lá longe. Ele tá vendo? Não, longe. Tá no barco lá. Em cima do barco. Ele tá vindo pra cá. Corre com Deus. Corre com muita força. Eu tenho bolsa de kit aqui. Eu acho que o filme é só lá. Segura. Mano, a cabeça de cera é difícil. Eu tô vendo um gerador aqui. O que você tá fazendo gerador? Ah não, tá pronto já esse aqui. Ah, galera. Eu não vou escondido. Véio, me deu uma facada. Ele veio eu dando facada. Quando é Rákura? É. Você faz barulho. Não é Rákura, pelo amor de Deus. Eu errei. Mas agora eu tô bem. Olha lá, me curei. Nossa, que felicidade. Romero, trouxe ele pra mim. Opa. Que susto. Procurar um gerador. Nossa, tá muito longe. Eu tô no gerador no barco. Voltei, gostosos da minha vida. Oi. E aí? Sem conseguir vir aqui. Sente, você tá no gancho? Ele tá aí? Não, não. Tem alguém com você aí? Não. Não. O Romero, viadinho aqui mesmo. O Romero, ajudei, caralho. Olha aqui, vai salvar o Sente, né? Porque eu tô muito longe dele. Não tem nem como eu chegar lá. Tentar fazer um gerador aqui. Ai, que susto, meu Deus. É você, cara. Nossa, eu quero... Ah, me falava que você tava aqui. Eu vou lá ajudar o Sente. Vai lá. Deixa que eu... Passa aqui, porque eu tô... Acho que eu... Ah, não. É o Kate Médicos. Ele tá aí, Sente? Não. Vou correr, foda-se. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vai lá, vai correndo. Corre. Tô correndo como se não houvesse amanhã. Eu entrei dentro do armário. Eu acho que ele vai me pegar amanhã. Ele vai ver... Sai do armário, sai do armário. Não fica no armário. Não me viu. Não me viu. Nosso já saído, eu terei me ferrado, tá? Calma, Sente. Ele tá quebrando o que a gente tava consertando. Ele tá aqui onde você tava. Não desiste, não desiste. Não desiste. Ele saiu daqui. Eu não sei pra onde ele foi. Eu não tenho kit, então... Não, vem aqui, vem aqui. Eu tenho sim. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Não tem nada de kit. Qualquer pessoa pode curar. É, uai. Ai, cura. Gente, ele não tá mais aqui, tá? Eu derrubou o Romeu. Eu derrubou o Romeu. Nossa, ele tá... Ele tá totalmente contrário de vocês aí. Eu vou voltar pro girador lá. Não, volta pra cá não. Vai pra outro. Mas é o que tem, velho. Eu não sei... Ah, tem outro aqui. Já achei outro. Tem, é. Tem outro aí? Tem aqui. Ele tá aqui do lado de cá. Onde você tá? Aqui onde a gente tava. No gancho onde você tá. Volta pro gancho onde você tava. Na luz. Ah, eu vou voltar pro gancho. Não, pra você vir me ajudar a montar. Ah, o meu eu vim fugir. Tem um bem aqui do lado, velho, onde você tá. Tô montando. Pô, meu solo, vem pra cá se eu... Me dá a mãe. A gente foi muito demorado, velho. Eu tô quase acabando isso aqui. A gente vai acabar isso aqui em dois. Vai ser um bônus. A gente chegou. Ou não. Consegui, gente. Voltei. Oi. Chegou. Chegou ele, chegou. Cheguei, cheguei. Tocou até a sirene quando você chegou. Que legal. Mano, eu acho que ele tá me ignorando. Cabeça de cera. Já fecharam todos os geradores. Por que tá abrindo isso aí? Não precisa ligar o gerador aí. Precisa não? Não, tá ali. Eu não sei onde... Onde tem que ir. Vou botar a buzina já. Vou botar a buzina do porrão. Tem que salvar o Space. O Space tá jogando? Tá. Não. Não. Morreu, Sente? Morrei. Vou abrir, hein? Não, tem que fazer o... Tem que esperar eu ainda? Tem que esperar eu ainda. Tô fazendo... É, tem que fazer. Eu quero aquela música, então. Gente, alguém me ajuda, por favor. Era porque o que eu acendi era do navio. Acho que toca a buzina. Ah, você quer que te ajuda? Eu me escondi só. Nossa! É porque eu ia abrir a porta. Mas se quiser eu te ajudo, hein. Tô terminando já. Pode ficar aí. Aí eu abro a porta. Aí você já se prepara pra mim. Em 10... 9... 8... 7... 6... 5... 5... 3... 2... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 5... 6... 7... Vai, abre e foge desse trem Não Foge dele Foge dele? Você acha que é fácil? Tem um gancho aqui, ó É o Romeu que vai salvar a gente, vê se pode Romeu, eu confio em você Ai, meu Deus, Romeu Já tem que lutar pela minha vida? Como assim, velho? Ele tá campeando em você? Não Ele nunca perou ninguém, esse cara Eu me perdi também, mas acho que não tá não Ele tá atrás de alguém que tá... Ah, ele tá atrás de você Tá atrás de você, velho Tenta fugindo dele, né? Vai dar certo não isso aí que tá fazendo Não campeou ninguém Cadê o Romeu, mano? Ai, meu Deus do céu, eu tô em pânico Vai dar pra você fugir? Foge Chupa! Foi a pulga! Me abandonou, nossa Ai, eu tentei salvar O Romeu me largou de vez, né, mano? O Romeu, porra, foi, tá lá do fora do mundo Foda-se! 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 High life! Foda-se! Obrigado.